Olá, internautas da Doctor TV. Estou retornando aqui do Casarão das Artes, onde aconteceu aqui a apresentação do espetáculo, que é um projeto da Escola Líber com o Casarão das Artes, a oficina de teatro, né? Eu vou conversar com a coordenadora pedagógica da Escola Líber, a Vitória Irma, que vai falar um pouquinho pra gente a importância desse projeto pra Escola, a Vitória, concretizando hoje com esse espetáculo tão bonito aí pelas pessoas criando. Boa noite a todos. É mais um projeto aí lançado pela Escola Líber em parceria com o Casarão das Artes. Esse é um projeto de aulas extracurriculares, e aí começamos com a oficina do teatro, onde trabalhamos habilidades e competências específicas com os alunos. E hoje foi a culminância, né? Foi convidado as famílias para vir ver esses espetáculos, nossos pequenos grandes artistas. Foi muito bom todos os resultados aqui que nós obtivemos. Uma palavra que hoje resume esperança, fé e muito amor, que é o que a Escola Líber traz, o Casarão da Líber traz, o Casarão também traz com as suas propostas. Muito obrigada. Deixar aqui um agradecimento a toda a equipe que trabalhou por esse projeto, equipe da Escola Líber, equipe do Casarão, e a todas as famílias e os nossos artistas também. Muito obrigada. Obrigada, Vitória. Agora eu vou conversar com o professor Américo. O professor Américo é um grande idealizador desse projeto, ele é presidente da Fundação Casarão das Artes. Professor, fala para a gente, está retornando com a casa aqui, podendo receber presencialmente, e com um projeto tão bacana de trazer as crianças e os jovens para o teatro. Fala um pouco para a gente da importância dessa data. Pois é, esse é um período de renascimento, quando fala em Natal, fala em um novo mundo que se apresenta para todos nós, de muita esperança. E a gente então retoma o projeto que nós tínhamos, que é o Teatro do Aprendente, agora em parceria com a Escola Líber. E a gente aqui, sonhando com toda a comunidade, com a escola, com os alunos atores, os professores atores, todos envolvidos nesse projeto. Então é um tempo de renascimento, é um tempo de apostar no futuro, é um tempo de decretar que o que vale é o momento presente, mas que se faz a longos passos para um futuro brilhante. Natal é isso, é renascimento. Então nós estamos inaugurando um novo tempo. Sempre aqui, todos os dezembros, nós decretamos que faremos a nossa festa de Natal. Vamos sonhar junto com a comunidade. Obrigada, professor. Agora eu vou conversar com o professor Cláudio Leitão, também é um grande idealizador desse projeto do teatro aí. Professor, fala para a gente, depois dessa pandemia, ver o Casarão de novo recebendo as pessoas, com um projeto tão bacana da Escola Líbera, em parceria com o Casarão, e trazendo a arte para as crianças e para os jovens. Olha, eu não separo educação de cultura. Marcar as pessoas, construir seres humanos melhores, cidadãos melhores, pessoas que podem reproduzir a alegria, a felicidade coletiva. Ver essas crianças, ver o teatro, ver o Casarão das Artes, a Escola Líber, com a proposta do teatro, do aprendente, é uma alegria muito grande. E mais do que alegria, ela é a esperança, que é tão necessária nesse momento de retomada da vida, na nossa sociedade, de união, de amor. Esse é o momento. Nós sofremos muito, por muitas coisas. E agora estarmos todos juntos, esse casarão aconchegante, recebendo. Então, eu vejo 2022 já, com toda essa alegria que está aqui, sendo vivenciada durante todo o ano. O teatro, a Escola Líbera, que sem dúvida nenhuma já está marcando a história da educação da nossa cidade. Eu fico muito feliz por tudo isso. Eu que sou, nasci também dentro do teatro. Eu sei o que o teatro pode fazer para a construção de seres humanos melhores. E eu fico muito feliz por tudo isso. E parabenizar tanta gente que ajudou a construir esse momento. Felicidade, Caratinga! Feliz Natal! Que a esperança esteja em nossos corações, definitivamente. Obrigada, professor Cláudio. Agora a gente vai conversar com a Ana Paula Faustino. Ela que é responsável pelas oficinas. Vamos aguardar que ela está tirando uma foto. A Ana Paula ali. A gente está ao vivo com vocês aqui pela Docton TV. Nós estamos aguardando a Ana Paula, que é responsável pelas oficinas de teatro e vai conversar com a gente. Ana Paula! A Ana Paula! A Feliz Natal! Primeiro que eu estou muito emocionada e graça Realmente no total foram por volta umas nove aulas E somente seis ensaios E eu ali ministrei oficinas de teatro Para crianças afim de quatro anos de idade Até a idade de 17 anos Foi muito desafioso Mas foi um desafio que deu certo Eu amo o que eu faço E a gente vai ter a oportunidade de ramificar isso para o ano que vem Não só para os alunos da LIBER Mas também para todo o Caratinga e região Eu estou muito feliz com esse resultado Da gente compreender o nascimento desse menino Jesus Trazer o real sentido Entender cada significado que tem dentro dessa festa O reflexo ali das crianças De entender a proposta do teatro De entender a sua emoção Eu gosto? Eu não gosto? Como que eu falo não? Como que eu falo meu sim? E às vezes eu estou com tanta vergonha Eu não sei me expor Como que eu me expresso? E o teatro veio de braços abertos Podendo também abraçar e acolher as crianças E as famílias dessas crianças O retorno que eu tive foi muito profundo O meu filho melhorou muito Depois que entrou nas aulas de teatro Quem entende de teatro sabe que foram poucas aulas, gente Para a gente entregar esse resultado belíssimo E foi possível Com técnicas, com diálogo, conhecimento E principalmente estudo Eu honro demais a profissão que eu tenho Estou muito grata ao trabalho que eu fiz no Casarão E parceria com a Lívia Gratidão Gente, agora a Belquise Que é diretora aqui do Casarão das Armas Está participando desse retorno Presencial, Belquise Um momento muito importante E trazendo o teatro para as crianças E para os jovens Fala um pouquinho para a gente É, gente O Casarão ficou fechado quase dois anos E esse retorno a gente fez uma reforma muito boa Para receber as crianças e o público Então nós estamos muito felizes Que o nosso retorno foi esse sucesso Recebemos a Liber numa parceria Casarão e Liber Num projeto extra classe E para fechar esse projeto A gente realizou a peça teatral O Boa e o Burro A Caminho de Belém De Maria Clara Machado E com a direção da Ana E eu quero agradecer a participação de todos os pais E dizer para você Que em 2022 O Casarão está com a agenda aberta Então que você Que é um artista Um músico Um colecionador Um pintor Entre em contato conosco Para a gente poder montar a sua apresentação Vai ser um prazer Obrigada Belquise Então essa mensagem de esperança Que a gente encerra aqui Esse momento muito bacana Da Escola Liber Com o Casarão das Artes Continue ligado na Docton TV Com você a qualquer hora Em qualquer lugar E aí E aí E aí